É impressionante, né? O xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, fake news, desinformação, é o tempo todo aí tentando transferir a culpa dos próprios malfeitos deles para a oposição, e essa coisa não pega mais, né? Nós estamos vendo a popularidade do Lula, chegou já praticamente a zero, a popularidade da Globo, que é a agência oficial de comunicação do governo Lula, a agência de propaganda do governo também chegando a zero, eu cheguei até a fazer um vídeo esses dias mostrando que eles já estão na Globo News com traço de audiência, ou seja, já não é considerado mais nem audiência, ninguém assiste a Globo News porque já entendeu que é um veículo de propagação de mentiras e de narrativas oficiais do governo. E aí eles vêm com esse tipo de situação, né? Nós vimos essa questão aí dos impostos dos produtos importados, que vai contra o que está sendo feito no mundo todo. Automaticamente ele não só pune as pessoas que precisam de produtos que muitas vezes nem tem competição no Brasil, porque a gente não está falando só da confecção, que de certa forma realmente acaba competindo aqui com produtos brasileiros, mas também nós estamos falando de todo tipo de produto, desde a área de tecnologia, de ferramentas, de coisas que são importantes hoje, até mesmo para o desenvolvimento e para muitos profissionais. Então, quando você está fazendo isso, você está atrasando o Brasil cada vez mais. E ao invés deles resolverem isso, reduzindo o imposto das empresas para elas poderem competir cada vez mais com empresas de países, não só como China, né? Hoje nós temos o México aí crescendo muito na sua industrialização graças a políticas assim, o Paraguai aqui do lado do Brasil se transformando numa potência, o Uruguai se transformando numa potência, reduzindo impostos e melhorando as condições, tanto para trabalhadores como para empresários. E nós estamos aqui voltando com sindicatos, nós estamos voltando com taxações, nós estamos voltando com a justiça trabalhista, que é um atraso para o Brasil, fortalecendo a CLT, que foi um conjunto de leis fascistas criadas por Benito Mussolini e copiadas por Getúlio Vargas, que também era um integralista muito ligado ao fascismo. Quer dizer, um atraso completo. Então, você quer melhorar o Brasil? Você pode taxar. Eu não sou, eu acho que se você quer taxar os produtos chineses ou importados, seja lá o que for, supostamente para beneficiar a indústria brasileira, então faça alguma coisa também de concreto para beneficiar a indústria brasileira, reduzindo impostos dos trabalhadores, reduzindo impostos das empresas, melhorando as condições, melhorando, facilitando o acesso a crédito para que essas indústrias possam investir, gerando empregos e gerando condições, melhorando, enfim, todo o ecossistema da indústria. E aí você vai competir com o mercado chinês pela qualidade e pelo preço e pela oferta de produtos. Agora, simplesmente aumentar o preço do que vem lá de fora para impossibilitar que o brasileiro possa comprar esses produtos e não oferecer nada em troca aqui no Brasil é simplesmente transformar o Brasil numa Cuba. Isso é coisa que se faz em Cuba, na Venezuela, em Nicarágua, nessas Coreia do Norte faz isso. Coreia do Norte, você não pode comprar produto importado, você não pode competir com ninguém em lugar nenhum no mundo, porque são essas democracias relativas que o Lula gosta. Você falou algo muito interessante, Olimpio, porque se fosse para taxar, que seja, taxasse as compras internacionais, porém reduzisse o imposto que os empresários nacionais aqui pagam e que repassam para nós consumidores, isso seria de bom grado, seria bem recebido pelos brasileiros, brasileiros que começariam a comprar dentro do país. Mas não é isso que acontece, eles só estão colocando o grosso no brasileiro, o grosso está entrando aí, mas faz a tempo, não foi setembro passado não, o grosso está entrando desde o dia que esse cara subiu a rampa com ódio e com veneno nos olhos. Na verdade é desde 2003, desde 2003 quando ele entrou pela primeira vez, ele começou a destruir o Brasil. É isso mesmo, exatamente, você falou algo de muita importância aí que é isso, se tivesse algum benefício para o brasileiro, nós não estaríamos aqui, nós não precisaríamos falar absolutamente nada, ou então elogiar a atitude do governo de ajudar o empresário brasileiro, mas não é isso que está acontecendo, eles só querem prejudicar o povo e o povo ficar mais e mais oprimido debaixo das mãos do Estado, é isso que eles querem. Meu querido Fábio Rodrigues, agora é sua vez de trazer aí a sua análise a nós, meu querido Gordinho. A gente teve que ver o Felipe Neto chateado nessa semana, naquele vídeo majestoso, o próprio Lula falou que não ia taxar, mas taxou e querendo culpar o Congresso, não veio, não foi de Lula? Ele pegou e está dizendo lá que o Congresso está taxando com o apoio do Lula, rapaz, iniciou, foi com o Lula, com o Haddad, então infelizmente é aquela velha história, quem paga é a empresa, não o consumidor, o que a própria Janja disse. E nós estamos sofrendo, tudo que a gente vai comprar, não é só a roupinha, às vezes você vai comprar um suportezinho de microfone, vai comprar um fonezinho de ouvido, qualquer equipamentozinho aí, você já está morrendo na mão desse desgoverno. Eu não sei se os senhores concordam comigo, nós temos agora o maior imposto do mundo, de 28%, me parece que não tem aonde mais criar imposto, é a volta do DPVAT, é os impostos aí sobre combustível que voltaram, os preços dos alimentos dispararam, não se tem aonde mais criar imposto nesse governo, e quem paga é o povo. O governo vem fazendo as suas mazelas, destruindo a economia, e quem sofre é o povo, é o Brasil com caixa quebrada. Exatamente, meu querido, você lembrou aí do Felício Neto, reclamando aí, falou que fica com a cara de bobo agora, e aí eu me lembro da Janja, a Janja deu uma de querer ser economista, falar alguma coisa para tentar amenizar a situação, e ela disse que isso aí seria para as empresas, que as empresas jamais repassariam para o consumidor, só na cabeça de uma marmita de presidiário que passa uma coisa dessa. Agora, querido Rafa Sanzio, você que está aí na Europa, o pessoal europeu, se você falar uma coisa dessa para o pessoal europeu, o povo vai achar que é brincadeira, não, que você está exagerando, que o Brasil não está desse jeito que você está dizendo, mas é algo fora do comum, o que esses caras fazem todos os dias contra o povo brasileiro, seu próprio povo, é realmente um projeto de poder autoritário que está acontecendo no nosso Brasil, e isso a gente, é sem sombra de dúvida, é um caminho para a venezuelização, aposto que a venezuelização vai demorar um pouquinho, se a gente vacilar mais um pouco, se a gente simplesmente cruzar os braços e ficar em silêncio, e não fazer noticiários como a gente faz todos os dias, para alertar o povo, eles conseguem o que eles querem, transformar o Brasil numa Venezuela. Acredite que existe espanhol, o Mário, que apoia as ditaduras, porque segundo eles é o direito igualitário, igualitário, só que eu vou falar pela Espanha, especialmente pela região que eu moro, é uma região que foi governada 37 anos pelo socialismo, vale-se lembrar que o ditador Franco, ele trouxe prosperidade para essa região, aí o pessoal vai falar, você está falando que você está promovendo o fascismo, e por aí vai. Não, a região que eu moro é uma região semiárida, quando é muito frio, é muito seco, e por causa disso, na época do ditador Franco, ele trouxe um desenvolvimento econômico para essa região, no qual ele construiu e deu terras para as pessoas crescerem, e eram muitas famílias que existiam aqui. No entanto, quando teve a morte do Franco e a queda do regime, veio a ideia de que tudo precisava ser estatizado, porque a sociedade estava saindo de uma parte totalitária. Por que eu estou falando isso? Porque a partir disso, o governo entrou com força, com a taxação em tudo. Tenha ideia, se você acha que no Brasil tem muita taxação, amigo, esqueci teu nome, desculpa, sou muito ruim de nome, aqui na Espanha é bem pior, porque eles vêm com força. Por exemplo, agora com essas tais mudanças climáticas, existe imposto para tudo. Um produtor, eu tenho muitos amigos que são produtores, inclusive eu tenho um pequeno investimento em terras aqui, a gente não pode tirar água sem ser taxado pelo governo, aí o povo faz maracutaia aí para poder ter algum tipo de lucro. Bom, mas o que a gente sabe também é que os movimentos revolucionários, o comunismo, o socialismo, depois barra comunismo, que é o extremo, eles não vão chegar instalando uma ditadura aqui, tomando tudo. Eles vão taxar, eles vão quebrar as empresas, e assim o produtor, como já está acontecendo aqui, ele vai entregar tudo de mão beijada para o Estado, não para as empresas hoje que servem ao Estado, que é o famoso fascismo. Eu não sei se vocês estão vendo aí que o Pedro Sanche, toda a sua córdia, que é amiguinho do Lula, é uma repetição, é sincronizada. Fascismo, fascismo, fascismo. Mas o que a gente vê realmente é que eles são os fascistas, né? E aí como a mulher dele foi pega fazendo lobby e agora está sendo julgada e provavelmente vai ser condenada, ele fica usando subterfúgios como ai, a Meloni, lá da Itália, é uma fascista, ai, o Millet é um fascista, e a mídia, como por exemplo é o país, chega a promover isso, é como no Brasil, só mudam os atores, até porque os globalistas estão em todos os lugares. Exatamente, meu querido. Agora, Fábio Tom, meu querido, olha só, eles levantaram uma hashtag, né, no Twitter, o X, antigo Twitter, que dizia que Bolsonaro te taxou, era assim a hashtag, Bolsonaro te taxou, ou seja, eles levantaram aí a fake news de que Bolsonaro, que é o culpado pela taxação, neste momento, do governo Lula, né, então Bolsonaro ainda continua sendo culpado por tudo que o governo Lula faz. E o governo Lula, eu fico me perguntando, pra que o governo Lula está aí, se tudo que está acontecendo ainda é em torno de Bolsonaro, né, o Lula é o que, é um fantoche do Bolsonaro, então, né, então a gente fica se perguntando, mas a gente sabe que a jogada aí, a jogada é baixa, né, é jogada de covardes, que não podem assumir seus próprios erros, então querem colocar o erro na gestão anterior, mas se esquecem que Lula já esteve aí, como o Olímpio bem disse, desde lá de trás, essa é a terceira gestão do Lula, né, a quarta, se podemos colocar assim, com a Dilma, porque a gente sabe que não era ela que mandava, né, mas o Lula já esteve aí muito tempo, e ele quebrou o nosso país, mas ele não quer assumir, ele joga nas costas do Bolsonaro. Cara, tem alguns pontos aqui que a gente precisa falar, né, por exemplo, uma das ideias dele é o seguinte, a gente tem que aumentar o imposto da China para competir com nossos produtos aqui, mas por que não abaixar os impostos dos produtos aqui e competir com o produto da China? Quer dizer, por que aumentar? Por que não abaixar, né? Porque você tem duas formas de ser competitivo, uma é você aumentar os impostos do que vem da China e ficar tão caro quanto o que a gente tem aqui, ou abaixar os impostos que nós temos no Brasil e deixar tão barato quanto o que vem da China, e você aí vai ser competitivo. Só que nós temos que explicar para o nosso povo que o PL, nós temos que entender que o PL votou sim em favor dessa taxação, só que o PL não é Bolsonaro. Você, porque essa votação foi concluída em 15 segundos, 10 segundos, e para que isso fosse passado sem que nós soubéssemos individualmente quem está votando para o quê, então claramente que o PL, nesse caso, traiu o povo, porque você sabe que os políticos querem dinheiro, cara. Qualquer coisas que vai para aumentar imposto é mais dinheiro para o político e normalmente passa no nosso Congresso, sendo que o nosso Congresso é um Congresso mais conservador. Só que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. E aí o Bolsonaro ele fez uma jogada de mestre. O Bolsonaro mostrou mais uma vez que ele é um gênio da política. Ele foi e simplesmente falou o Lula, vai lá e veta. Então, se o Bolsonaro é aquele que esses mentirosos estão dizendo que ele foi pró o aumento dos impostos, então é só o Lula vetar. Se isso passar no Senado, o Lula vai e veta. Mostra para todo mundo que Lula é contra. Na realidade, Lula não vai vetar isso porque o Lula ele é a favor dessa taxação. Quem é contra é o Bolsonaro. Agora, o PL com o Valdemar lá ele faz umas coisas que a gente discorda, né? E tem muitos... Só o Partido Novo ficou contra essa taxação. Só o Partido Novo. O PL votou em favor e por isso que nós vimos que passou tão rápido. Mas a jogada de mestre do Bolsonaro é essa. Ele botou lá. É só você vetar Lula. Então o Lula ele fica numa sinuca de bico porque se ele não vetar fica claro que ele fez isso e se ele vetar todo mundo ganha. Então quer dizer o Bolsonaro mais uma vez sendo um gênio e deixando o Lula agora de rabo preso porque o Lula vai fazer o que agora? Veta a gente ganha. Não veta todo mundo sabe que ele que fez isso. Então essa situação que aconteceu agora.